... Cristian Amur te disse a célula fase da Nua Administração de Saúde de ser bem ajustada a uma sociedade por fundamento doente. E esta palestra é direcionada às pessoas que já obtiveram conhecimento suficiente e lhes permitiu chegar à conclusão que vivemos numa sociedade por fundamento doente e que por esse motivo têm vontade de procurar caminhos alternativos que conduzam uma sociedade mais saudável e feliz. Quando temos algum problema que nos provoca stress nós gostamos de ouvir a experiência de pessoas que já passaram pela mesma situação. Nós temos a esperança de aproveitar alguma informação que nos ajude a solucionar o nosso problema. E é isso apenas que eu vou fazer. Vou partilhar a minha experiência pessoal e partilhar o que aprendi durante 5 anos de procura para que não aconteça com outros o que aconteceu comigo. Ou seja, passar anos a desbravar caminhos para no fim descobrir que eles já estavam abertos ali mesmo ao lado. A minha procura começou em 2008 quando eu tomei consciência que o rumo da sociedade é o resultado das ações individuais de cada cidadão e que por esse motivo eu não podia ser um mero espectador mas tinha a responsabilidade de fazer a minha parte para melhorá-lo. Comecei no sítio mais óbvio que é onde se tomam as decisões coletivas na Assembleia da República. Vi como funcionavam os partidos li os programas de classe todos eles e não me revi em nenhum. Pensando que esse seria o caminho certo decidi que tinha de tentar construir um partido de raiz como existe atualmente dezenas de grupos com o mesmo objetivo. E no fim de dois anos de trabalho resultou na criação do primeiro protótipo do partido político a funcionar através da democracia direta ou para o LMDT-BTM e a democracia direta uma palavra tão falada hoje em dia. Especialmente depois do que aconteceu então. Durante esses dois anos de construção o grupo Google pois nessa altura o Facebook tinha pouca expressão atingiu 300 pessoas todas supostamente com o mesmo objetivo. Mas quando chegou a altura de começar a trabalhar e colocar o protótipo a funcionar não apareceu ninguém. Então aí em 2010 eu cheguei à minha primeira conclusão. A única forma de conseguir que as pessoas participem em algum modelo de mudança é se elas ganharem monetariamente alguma coisa com eles. O comissor Fuller disse nunca mudamos as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudarmos algo temos de construir um novo modelo que torne o modelo existente ou obsoleto. Inspirado nessa frase e também à semelhança de muitas pessoas e de muitos grupos comecei a pensar que a melhor forma seria começar uma comunidade de raiz de serviço de exemplo e de modelo para a restante população. Nessa altura alguém partilhou um documentário do movimento Zedcast que também apontava esse caminho e decidiu analisar o segundo movimento Zedcast. Eu já tinha uma ideia onde estavam as causas principais das funções sociais como tem uma grande parte das pessoas e o que o Zedcast fez foi ligar esses pontos e apresentar uma imagem nítida das causas e da solução. A solução é como sabemos uma economia baseada em recursos onde a principal característica é que os recursos naturais são propriedade de todos os humanos e não de quem ganha a guerra militar ou económica pela sua conquista ou posse. É uma ideia intuitiva mas completamente oposta à cultura dominante. No entanto o movimento Zedcast não tinha um plano de transição para poder passarmos de um extremo para o outro. Era como se costuma dizer morrer cedo em frente ao mar. E à semelhança de muitos membros do movimento passei dias a pensar como se poderia fazer um plano de transição. E certo dia teve um pensamento muito simples. No conceito de economia baseada em recursos o movimento site case o recurso na forma de produto final estão disponíveis gratuitamente a todos. Ora, isso é a mesma coisa que todos terem uma igual capacidade de acesso aos recursos. Pois sabemos que vivemos num planeta com recursos finitos e as pessoas ainda não têm um nível de consciência e civismo tão elevado que permitam-me a EBR de livre acesso a tudo e em qualquer quantidade. E a ferramenta de dinheiro é a ferramenta ideal para distribuir recursos porque se todos tivessem o mesmo salário os recursos estariam a ser partidos equitativamente. Mas aí está outra ideia totalmente tão contracorrente que a descartei do design que era algo tão louco que certamente haveria algum erro flagrante que me estaria a escapar. No entanto algum tempo mais tarde vi um documentário do Michael Moore Capitalismo Uma História de Amor em que ele apresentava casos de empresas que praticavam salários iguais. Ou seja, talvez a ideia não fosse assim tão louca que talvez valesse apenas explorar. E nessa altura cheguei à minha segunda conclusão. Se em apenas dois documentários eu consigo obter tanta informação então certamente que deve haver muita informação importante por aí espalhada que eu desconheço. E nesse momento decidi dividir o meu tempo metade a explorar a ideia e outra metade a analisar conteúdos. Carlos Pecotes disse tudo o que o homem não conhece não existe para ele. Por isso o mundo tem, para cada um o tamanho que abrange o seu conhecimento. E essa foi uma frase que eu experienciei na primeira pessoa. Eu era uma pessoa que via os telas jornais via os jornais online gostava de ouvir os comentadores problemas de debate enfim era uma pessoa minimamente interessada. E sentia que na escala do saber eu estava em baixo e os ilustros os mediáticos os que sabem muito lá em cima. E à medida que eu ia obtendo conhecimento sobre problemas e soluções a sensação era mesmo essa cada vez o meu mundo era maior. Ia subindo até que cheguei ao nível deles. E à medida que adquiri ainda mais conhecimento continuava subindo até que via o mundo todo e os ilustres lá em baixo. E quando nós vemos o mundo todo vemos que a vida é muito simples e intuitiva e que para entender a sociedade não são necessários que os académicos basta apenas ter as ferramentas básicas ler, escrever e fazer as contas básicas e o mais importante ter acesso livre à informação. E se dedicarmos tempo a utilizar as ferramentas veremos que as pessoas vivem dentro de uma caixa e vemos dentro de um monopólio gigante a jogar a nossa vida num jogo com regras complicadíssimas inventadas pelas elites para se manterem numa posição dominante e a lutarmos mortalmente por recursos que se fossem repartidos cooperativamente nos permitiriam viver uma vida de abundância e felicidade. E esse injusto se sabe realmente muito mas só sobre as regras do monopólio que se joga dentro da caixa que eles criaram e que dependem para manter o seu domínio. entretanto depois de gastar cerca de 5 horas por dia durante 2 anos de ter-se analisado centenas de conteúdos e todos eles estão disponíveis em MDT, BTM e Barra Educação eu tinha a versão final do modelo cooperativo familiar que foi o projeto do qual me convidaram para este evento. O âmbito do modelo cooperativo familiar é um plano de transição para um EBR. Por definição é um manual para a construção de uma família para a construção de uma sociedade que considere todos os seres humanos como iguais que funcione como uma família global utilizando um modelo económico cooperativo em substituição do atual modelo nocivamente competitivo. É um manual que cada pessoa deve executar na sua comunidade e quanto mais pessoas o executarem mais rápido chegaremos a uma EBR. Qualquer solução precisa ser pensada globalmente pois vivemos num mundo globalizado em que as nações lutam umas contra as outras por recursos. No entanto a sua aplicação tem de ser organizada pelas comunidades locais pois a mudança para um mundo mais equitativo ou igual naturalmente nunca pode ser implementada pela classe económica dominante. O modelo cooperativo familiar é algo que exige muito tempo para se compreender totalmente porque é baseado em projetos e conceitos muito extensos e quase completamente desconhecidos a público em geral. É semelhante a aprender uma nova linguagem ou seja algo que parece complicado ou até impossível mas com bastante tempo e trabalho todas as pessoas conseguem facilmente. por isso nesta palestra eu não vou detalhar o modelo familiar vou abrir-me as numeradas com as 5 regras e focar esses projetos base que já existem hoje que já afetam positivamente a vida de milhões de pessoas. De forma muito resumida o projeto MCF consiste na abertura de empresas mais especificamente cooperativas sociais que se vão agregando até toda a comunidade ser uma cooperativa gigante. Então, a primeira regra é que a empresa não pode ter custos com juros ou alugueres e aqui vou começar por assalentar dois pontos. O primeiro é que as pessoas olham para o dinheiro como números quando deveriam olhar para ele como recursos porque se houver dinheiro mas não houver recursos para comprar o dinheiro não vale nada e se eu olhar para o dinheiro como recursos eu vejo que se eu comparar o presidente da EDP que ganhou 100 mil euros por mês com as centenas de milhares de pessoas que ganham salário mínimo eu veria que as pessoas de salário mínimo levantariam o seu salário com um Renault Clip comercial enquanto que o presidente da EDP precisaria de 3 camiões de tiro para receber os seus recursos um quadro intuitivamente insano mas algo normal na cultura dominante. O segundo ponto é algo também muito simples e intuitivo mas também completamente oposto ao pensamento dominante. as pessoas deviam mentalizar-se deste facto muito simples todos os recursos ou o dinheiro que alguém obtém sem trabalhar são obtidos a partir do trabalho de alguém e isso tem o nome escravatura. O resultado monetário da escravatura tradicional é exatamente o mesmo o escravo trabalha e os recursos obtidos pelo seu trabalho são entregues ao seu dono. E se olharmos o mundo à luz deste facto verificamos que escravizar a explorar os outros é o objetivo de todas as pessoas e existem inúmeros mecanismos para o fazer juros, alugueres, lucros, dividendos royales de patentes reformas, salários elevados etc. focando-nos apenas nos juros que são proibidos para esta regra o juro é um mecanismo muito simples quem tem poucos recursos paga a quem tem muitos recursos. Como é um mecanismo que aumenta a desigualdade não admira que ele seja proibido por grandes religiões como a islâmica as semelhas de Yavá e durante muitos séculos foi mesmo proibido pela igreja católica. O sistema bancário dos países islâmicos não utiliza o juro e mesmo na Europa existe um banco que também não o utiliza que é o Banco Jack de Suécia. O Banco Jack é uma cooperativa de crédito com cerca de 40 mil membros mas cujo conceito não se conseguiu difundir porque quem lá deposita o seu dinheiro acaba por perder dinheiro. Isto acontece porque como a pessoa não recebe juros acaba por ser prejudicada por outro mecanismo de escribizador invisível que é a inflação. As pessoas pensam que a inflação é um fenómeno natural para o tempo às vezes só a chuva às vezes só o sol mas a inflação é um imposto escondido sobre os mais copos funciona através da manipulação da quantidade de dinheiro posta a circular na economia. Alguém disse certa vez que ter banqueiros a tomar conta do sistema monetário é a mesma coisa que ter pedófilos a tomar conta do infantário e é realmente verdade. O sistema monetário está viciado de uma forma tão eficaz que as próprias vítimas desconhecem o seu funcionamento e até o defendem como é este caso dos juros. Neste caso dos juros isso acontece porque uma grande porcentagem de pessoas como não têm empréstimos e têm algum dinheiro a render têm a sensação que estão a ganhar dinheiro com esse mecanismo. Essas pessoas não sabem que cerca de 30% do valor que pagam pelos bens e serviços que adquirem é composto por rendimentos capitais como os juros que estão incorporados no preço final dos produtos o que resulta na prática que cerca de 80% da população mais pobre paga juros aos 10% mais ricos. São os escravos e os senhores. Como disse João Gote ninguém é mais escravo do que aquele que falsamente se acredita livre. Como esta regra incide sobre os resultados de progresso do sistema monetário não posso deixar de divulgar mais dois conceitos. O primeiro são as moedas alternativas. Existem pelo mundo fora inúmeras moedas alternativas a funcionar e embora não atuam na origem do problema têm no entanto algumas funções importantes. Alertam a população para o problema do atual sistema monetário. Educam os participantes através do exemplo e da prática sobre as regras básicas de um sistema monetário justo. Permitem a satisfação de utilizar um dinheiro limpo que não explora nem empobrece ninguém nem alimenta exploradores. Permitem realizar transações de bens e serviços sem precisar de dinheiro oficial. E preparam a comunidade para continuar a realizar as trocas básicas necessárias à vida comunitária no caso de acontecer um colapso do sistema financeiro como aconteceu como tem acontecido regularmente na história. O caso de Chico é o caso mais recente que viu-se um bocado como era bom ter uma moeda alternativa. O segundo são os bancos éticos. Eu classifico-os como semiéticos pois também uso um juro. São bancos tradicionais mas que não têm como objetivo lucro e que tentam aplicar princípios éticos nas suas operações bancárias. Não investem em fundos especulativos, não financiam empresas poluidoras ou de armamentos que são completamente transparentes e apenas financiam projetos com impacto social positivo. A segunda regra do modelo cooperativo familiar que é salários e baixos. O motivo que eu mencionei no início é imitar o funcionamento de uma economia de recursos e imitar o funcionamento de uma família. No nosso site estão mencionadas algumas empresas que já utilizam essa regra e um projeto internacional com várias agências em Portugal que também utiliza esse conceito é o Banco do Tempo. No Banco do Tempo a moeda é a hora por isso todos os serviços têm o mesmo valor porque cada hora de trabalho que o membro dá à comunidade recebe uma hora de trabalho da comunidade independentemente do tipo de trabalho que se executa. Não há serviços mais valiosos que outros. Na empresa MCR poderá haver exceções a esta regra mas essas exceções terão de ser aprovadas pela Assembleia Geral de todos os trabalhadores da cooperativa ou seja por toda a família. Nas cooperativas as decisões são tomadas nas Assembleias Gerais através do método de democracia direta onde todos podem expressar e onde cada cooperante tem um voto. Por isso e à semelhança do que poderia acontecer na sociedade não é aconselhado que as cooperativas tenham um número demasiado alto de cooperantes exatamente para que o topo da hierarquia coordenativa nunca esteja muito afastada da base. Para terminar esta regra não posso deixar de partilhar aquilo que é para mim o livro mais importante do meu mundo que é o livro O Espírito da Igualdade. Esse livro foi escrito por dois professores de universitários britânicos e é o resultado de vários anos de investigação mais de 50 investigadores por ano sobre a relação direta entre as desigualdades de rendimento e os problemas sociais. No seu capítulo final apontam formas alternativas para a construção de uma sociedade mais justa e apresentam como alternativa principal o sistema cooperativo. Faço uma breve citação. Conforme a transformar as nossas sociedades as empresas controladas pelos trabalhadores cooperativas apresentam a vantagem de poderem coexistir lado a lado com estruturas empresariais convencionais. Podem coexistir novas e velhas formas empresariais. A transformação da sociedade pode começar desde já. Poderemos assim embarcar numa transformação fundamental da nossa sociedade por via de uma transição ordeira fazendo crescer a nova sociedade a partir da velha. À medida que o setor das empresas controladas pelos trabalhadores se alargasse as normas e os valores das pessoas relativamente às taxas de regulação apropriada para diferentes trabalhos e que diferenciais são aceitáveis acabariam por mudar e deixaria de existir no setor privado um patronato incrivelmente rico que convida a comparações e leva as pessoas a pensar que tais salários poderiam ser justificados. Talvez esteja na altura de rejeitarmos um mundo onde as pessoas encaram a maximização dos lucros pessoais como um objetivo elevável a vida. Fim de citação. A terceira regra é que o salário geral é definido pelos clientes. Esta é apenas uma regra inicial de segurança e para adaptar o salário às regiões como diferentes custos de vida. No entanto, este método já é utilizado de certa forma em todos os países democráticos onde os eleitores equivalentes a clientes definem os salários dos trabalhadores públicos. A quarta regra é que os lucros só podem ser aplicados no desenvolvimento da empresa ou eliminados pela baixa de preços. Este mecanismo do lucro é o principal causa de outros problemas do mundo porque as empresas e não podemos esquecer que 51 das 100 maiores unidades económicas do mundo são empresas e a restante 49 são países as empresas passam a ter como objetivo principal o lucro e não o bem-estar das pessoas ou o desenvolvimento humano. E isso não acontece porque os seus funcionários são maus ou egoístas mas é apenas um resultado secundário de regras do jogo competitivo. Sobre este assunto aconselho a visualização do documentário à corporação pois explica muito bem como as empresas têm as mesmas características da definição médica e oficial da psicopatia. Vou referir quatro projetos que já aplicam a esta regra. O primeiro é o conceito de empresa social criado por Mohamed Yunus. Para quem não conheça Yunus e o Banco Ramine criado por ele em 1976 ganharam o prémio Nobel pela criação do microcrédito um conceito que retirou milhões de pessoas da pobreza nos Angladesh. Mas nos últimos anos ele dedicou-se a algo mais importante por aceitar as suas palavras no seu livro A Empresa Social. Avancei do microcrédito para um conceito muito mais alargado. Este novo conceito trará uma mudança fundamental à arquitetura da nossa economia capitalista aproximando-a de um enquadramento completo e satisfatório ao libertá-lo das falhas básicas que conduzem à pobreza e a outros maus sociais e ambientais. Trata-se do conceito de empresa social. Fim de situação. Este conceito é o que há de mais parecido com o modelo do cooperativo familiar e destaca duas regras das empresas sociais. A primeira é que os investidores só podem reaver a quantia que investiram. Ou seja, quem investir mil euros numa empresa social poderá reaver mil euros, nem mais um cento. Nem sequer elevar no quanto à inflação. A segunda é que quando a quantia investida for reembolsada, o lucro fica na empresa para a sua expansão ou melhoramento. Ou seja, duas regras iguais ao modelo de familiar. Exemplos do que já existe, exemplos de empresas sociais no Bangladesh. A Gramin Phone é uma empresa de telecomunicações lançada em 96 e em meados de 2009 tornou-se a maior empresa tributada do Bangladesh com mais de 25 milhões de assinantes. A Gramin Danone é uma empresa de produtos lácteos com uma produção mensal de mais de 100 toneladas. A Gramin Shakti, Gramin Energia, tornou-se a empresa de sistemas domésticos de energia solar do mais rápido crescimento no mundo. Vende 14 mil sistemas domésticos de energia solar por mês e no final de 2010 tem em solucionamento meio milhão de unidades de energia solar, meio milhão de fogões melhorados e 50 mil instalações de biodiesel. Como viram, uma empresa é a Gramin Phone. Eu fiz um pequeno exercício calculando o que pouparia cada português se apenas a Portugal Telecom e a EDP fossem empresas sociais. Cada português pouparia por ano mais de 230 euros. Uma família de 4 pessoas como a minha pouparia mais de 900 euros. Sem levar em conta alugueres, salários milhares, outros mortos, apenas lucros e juros. E isto apenas em duas empresas. O segundo conceito são as cooperativas. O código cooperativo define-as como pessoas coletivas autónomas que através da cooperação dizem sem fins lucrativos a satisfação das necessidades e expirações económicas, sociais ou culturais seus membros. No cooperativismo existem vários setores e setores como cooperativas de produção e cooperativas de consumo têm regras diferentes. Focando o setor de consumo na Suíça, metade da população é sócia de duas redes de supermercados, a Migros e a Coop, que detêm em conjunto 50% do comércio arretado. Por exemplo, o impermercado tradicional como a Continente ou o Lidl distribui aos acionistas muitos milhões em lucros e outros milhões em salários aos gestores. Uma cooperativa como a Migros não distribui lucros, ou seja, abate-se nos preços. E o salário mais alto do grupo cooperativo Mondragon, e aqui estamos a falar do sétimo maior grupo empresarial de Espanha, com mais de 80 mil trabalhadores e um volume de negócios de 13 mil milhões de euros, o salário mais alto da Mondragon apenas pode ser seis vezes superior ao salário mais baixo. E na década de 80, em que ela tinha praticamente o mesmo tamanho que tem hoje, apenas podia ser três vezes maior. Era como o Presidente da EDP, o Velvir de Azevedo ou o Espírito Santo ganharem 1.500 ou 3.000 euros. Ou seja, num mundo onde os gestores chegam a ter salários 400 vezes superiores, seria uma autêntica revolução. O terceiro conceito é o mutualismo. O mutualismo é um sistema privado de proteção social muito parecido com o cooperativismo, onde o lucro também é distribuído por associados através da baixa de preço. O quarto conceito são as empresas de comunhão. Este conceito foi criado em 1991 no Brasil por Chear Anubic, que é a fundadora do movimento religioso dos Focolares e atualmente existem no mundo cerca de 750 empresas. As empresas de comunhão são empresas tradicionais, mas que colocam em comum todos os lucros da empresa, segundo três canalidades de igual importância. Um terço para a ajuda aos povos, normalmente a trevas de equitação de postos de trabalho, um terço para o desenvolvimento da empresa e um terço para a formação cultural. Antes de passar à última regra, tenho de relacionar a regra dos cidadãos iguais com esta regra da inexistência de lucros, pois é nesta relação que o modelo cooperativo familiar vai mais além que as empresas sociais. Normalmente o lucro é associado às empresas, mas ele também existe entre cidadãos. Se concordarmos que todos os seres humanos devem ter um direito equitativo aos recursos terrestres, e imaginando que os humanos apenas precisam de laranjas, e se a terra tivesse uma capacidade de produção de 10 laranjas por pessoa, então se alguém quisesse ter 12 laranjas, alguém teria de ficar só com 8. Ou seja, alguém tinha um lucro ou enriquecia à custa de alguém que teve um prejuízo ou empurrecido. E aí, a competição continua eternamente existindo, onde cada indivíduo ou grupo apresenta mil argumentos pelos quais se consideram merecedores mais laranjas. Daí que também haja necessidade de eliminar a busca de lucro mesmo entre os cidadãos. A última regra, número 5, é as empresas irem-se integrando em redes, onde obviamente todas as empresas da rede utilizam as mesmas cinco regras. Esta última regra coloca tecnicamente as pessoas a darem as mãos, começando localmente e alargando a rede até que progressivamente toda a freguesia, todo o concelho, todo o distrito, todo o país e finalmente todo o planeta seja apenas uma rede cooperativa social gigante. A atual sociedade competitiva é composta por estruturas extremamente sólidas e organizadas, o que a torna uma eficiente máquina de produção de problemas, dos quais se vem repetindo diariamente ao longo da história. Vivemos num ambiente de guerra, guerra económica por recursos e em guerra todos tentam defender ou reforçar a sua posição, neste caso na pirâmide social do poder sobre recursos. Daí que, tecnicamente, as mudanças para uma estrutura mais horizontal ou equitativa nunca virão de cima. Por isso que ninguém pense que uma estrutura desta envergadura, organizada através de sindicatos, associações, partidos, maçonarias, corporações, governos, organizações internacionais de comércio, de saúde, de segurança, etc., que uma estrutura tão organizada possa ser derrubada por mudanças pessoais de consciência, refugianos no meio com a comunidade, criando mais um partido político, doando ao banco alimentar ou separando o lixo pelo ponto verde. A atual crise económica não é apenas mais uma crise igual a tantas outras, como é pintado pela comunicação social, mas o início de um rápido colapso da atual civilização perdedora de recursos naturais. Quando os nossos avós nasceram, existiam menos de 2 bilhões de pessoas e hoje existem mais de 7 bilhões. A subida foi lenta, pois a população era menor e consumiram os melhores recursos, mas agora que já atingimos o pico, a descida vai ser vertiginosa, pois existe muita população e restaram poucos e os piores recursos. Por isso, se continuarmos a utilizar um sistema económico competitivo, irá intensificar-se uma guerra mortal por recursos com consequências previsíveis e imprevisíveis, porque a história tem mostrado que quando se trata de competição, o ser humano não olha a meios para atingir os fins e palavras como nazismo, Hiroshima, Ruanda, Camboja, sobressaem na miséria generalizada da história. A nossa única hipótese de evitarmos esse caminho é se conseguimos colocar a humanidade a utilizar um modelo económico que, tecnicamente, mas sem coerção, obrigue todos a cooperarem, um sistema que, tecnicamente, coloque todos no mesmo barco e que, por isso, não permite que um ser humano tenha benefício com o prejuízo do outro, mas apenas partilhando o benefício de todos. E isso só será possível se conseguimos criar um modelo que seja simples, intuitivo, qualquer pessoa o entenda facilmente, ou seja, não caímos na armadilha lançada pela cultura dominante de associar complexidade à credibilidade ou inteligência. Fazer a procura desse modelo deve ser a prioridade de todos os humanos preocupados, responsáveis e conscientes. Felizmente, existem as ferramentas para obter conhecimento, existem as ferramentas para rapidamente partilhar mensagens, existem, como vimos, projetos já num estado muitíssimo avançado, pelo que resta apenas pessoas com coragem para pensar com a sua cabeça, que dediquem tempo a analisar o que já existe e que se organizem para iniciar a mudança. Obrigado. Aplausos